POKEMON X Y Z E tirei Quero fazer um time aí com pokémons comuns E que eu goste Eu vou deixar o time com pokémons lendários não Acho que perde um pouco a graça quando se coloca lendários Nada contra Já usei várias vezes Lendários, mas Nessa série eu quero estar mudando um pouco aqui nessa série Ok Certo, ele sumiu Ele sumiu do nada aqui, ó É só vocês clicarem no pôster Beleza Vamos dar uma Fazer uma pequena varredura aqui nesse local, né Que é o prédio Onde que ele está O prédio não, né É um prédio, mas no subterrâneo, se for ver Esconderijo secreto do Giovanni E da equipe Rocket Não quero isso daqui não Beleza Vamos dar uma olhada aqui Pegar esse item Escape Hope É um excelente item aí Vamos dar uma passadinha aqui Vamos enfrentar esse outro membro aqui Beleza Ok Psíquico Acho que eu perco um pouco de HP quando eu uso essa habilidade Não Esse ataque, quer dizer Aqui a porta está fechada Então vamos para o próximo andar Opa, ali É Temos que descer Então vamos nessa Próximo andar Vamos usar esse daqui Beleza Próximo Pokémon Ok Pessoal, uma coisa que eu andei percebendo E eu queria que vocês deixassem aí nos comentários Que é o seguinte Os inscritos antigos aí no canal Não estão comentando, meu Por favor, deixe seus comentários aí Quem é inscrito antigo aí no canal Quem já é novo e inscrito também Mas assim, eu vejo mais pessoas que passam aí mesmo Só que vai deixar o comentário Elas costumam não ser Os inscritos antigos E às vezes nem os inscritos fixos mesmo Então você que é inscrito Das antigas aí Da época de Pokémon Gaia Deixe aí seu comentário para eu estar sabendo, certo? Já está me animando Eu sinto falta aí dos comentários dos inscritos antigos, certo? Vem por aqui Aqui você tem que vir com calma Para estar pensando bem tranquilo mesmo Ali tem um elevador Mas não sei se dá para usar ele É, eu acho que já dá Aqui é outra sala Tem um item aqui Acho que vou ter que pegar uma chave Eu vejo bastante dos inscritos antigos Comentando em outros canais Meu, eu fico Pô, meu, nos outros canais os caras nem pedem Nada E os caras Os caras comentam Aí aqui eu estou pedindo Os caras não comentam Igual quando eu vou fazer uma pesquisa no canal Sobre alguma coisa Que Igual o que eu fiz, né? Vocês querem que eu traga vídeos Em que dia? Qual o melhor dia para vocês e o horário? Ninguém respondeu, né? Só deram like lá na postagem que eu fiz Colocar mais interação, bicho Beleza Acho que aqui não tem mais nada Para estarmos fazendo, né? Então, gente Vamos vir aqui Então, vamos ir por cima Beleza Ok, vamos passar por aqui Acho que o melhor jeito é esse mesmo Ah, eu estou marcando bobeira Acho que tem mais um lembro Eu não lembro Mas eu não vou tentar procurar ele não É demorar demais Gente, já deu 5 minutos Caramba, meu Nem parece que deu 5 minutos Parece que eu comecei a gravar agora Eu tenho que achar essa tal de chave Estou dando voltas, não sei por que isso está acontecendo Eu tenho que descer Deixa eu dar uma olhada aqui Estou bobeando, filho Bem aqui não tem nada Aqui tem Beleza Pessoal, vou estar dando uma pausa aqui Por quê? Porque já está ficando longo Eu sei que tem muitos aí Que não acompanham nem 2 minutos da série Então, hoje está vendo de Dar um corte aí Deixa eu ver Primeiro eu subir aqui Aí eu venho aqui de novo Vem aqui Vou dar uma olhada aqui por baixo Certo Vou só lutar com esse E quando eu chegar lá na sala de Giovanni Aí sim Eu vou estar Voltando Certo? Deixa eu só terminar aqui E vencer Se lembra Tem mais um ainda Beleza Vou dar uma pausa aqui agora Certo? E pessoal Estou de volta Então vamos lá Enfrentar agora O Giovanni Isso aí Vamos nessa Vem Giovanni Vamos ver do que você é capaz Você tem uma bofete Descarga Opa, maravilha Vamos usar esse Ok Cardevoir Ele deve estar usando algum poder ali Para impedir aqui o ataque Ok Uma só Dart pulse Oitenta Sessenta Cinquenta Opa Esse é sessenta Pouca coisa de diferença Vamos Vamos Socar Pelo De Vem dali Ok Olha só Deixa o item Que vai ser essencial Para Enfrentarmos Temos o Maruac Fantasma Beleza Engraçado Nesse cara Fica se mexendo A impressão Que ele ainda Está disposto A batalhar Bem Vem Vem O Giovanni Catei o item Essencial Ok Vamos lá Recuperadinha aqui No centro Pokémon Vamos ver De vender Comprar Alguns itens Aqui também Nesse prédio Aqui perto Acho que Aqui só vai vender TN Me lembro qual é o andar Que vende os itens Que eu quero Peraí Aqui tem umas perdas Já aparece Vamos ver De comprar duas Né Pode ser de vender Já está Esvaziando Ah Uh Ah De quente Vou vender Quentei Vender Vender Também Vender Também Vender Também Vender Também Opa Que é isso Pode fechar Esse daqui Se eu não me engano É o nosso rival Parece ser bom Tanto E Fire Faz o seguinte Vou equipar Esse daqui Me intrigou Calma aí Esse daqui Que ele está Vamos ver Draco Prat Já comprei Vou comprar mais uma dessa Vou comprar dois desse Dois desse Cara Estou procurando Um andar Que vem de pot Essas coisas Assim Um andar Que vem de itens Acho que é aqui Só o da Flash Limonada Que vem de itens Beleza Vou pegar o elevador Descer aqui Agora vamos voltar Agora deixa a gente vir para a próxima cidade Ok A bebida A bebida para quem não sabe essa terra Não sei se é assim que se pronuncia Vocês vão Estar encontrando ela aqui Nesse prédio Você subir a escada e conversar com uma senhorinha Ela vai estar Essa bebida chamada Acho que é um chá especial Ela vai ter uma bebida mais de 15 minutos Tem um lugar errado Olha as ideias Mas vamos lá Vamos lá Fazer o que aqui Vou entrar Vou entrar aqui dentro Me desculpem que eu estou ingripado Por isso que vocês vão estar ouvindo Às vezes eu tossir Porque quando eu estou falando Dá uma tarde tossir Eu dou uma pausa Eu estou enfrentando todo mundo aqui E depois que eu vencer Chegar Perto do Maruak Fantasma E vencer Aí eu volto Certo E depois pessoal Estamos de volta E aqui está ele Maruak Fantasma Ixi Tira bastante do HP aqui Ok Boa 80 70 60 Tirar esse daqui Beleza Agora o espírito dela pode descansar em paz E vamos salvar o manje aqui Vamos lá Essa descarga elétrica aqui Opa Esqueci que ataques elétricos não funcionam contra ele Descarga Beleza Vamos trocar aqui de Pokémon Vamos colocar o Hidrigon Vamos ver se ele dá conta De Hidrigon pelo menos Engraçado Meio estranho Mas ok Mordida Beleza Deu crítico Acho que o Hidrigon não tem grandes chances de dar De vencer esse outro membro da equipe Hidrigon Beleza Beleza Não é uma só Excelente Excelente Muito bom Rapaz Será que do Hidrigon Hidrigon é foda Fazendo arrastão aqui mesmo Só porque eu acabei de falar ele Beleza Mais um Ok Que bem Salvamos aqui O monje E vai nos dar Pokéfrota Isso é excelente Essa é uma creche Pokémon Vamos ver As informações aqui Lavender Pokémon Caça Pokémon Ok Vamos fazer o seguinte Vamos estar encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se não são inscritos Se inscrevam E vocês que são inscritos aí Das antigas Deixem seu comentário aí Não tenha medo não Você não vai perder teu canal Você não vai perder o braço Se ficar sem Se comentar Certo Então espero que tenha um Espero que tenham gostado E tchau Até a próxima